Por favor. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros de Governo, Sras. e Srs. Deputados. Nós discutimos hoje a televisão digital terrestre, que tem a bonita sigla de TDT, mas eu não sei se a gente lhe devia chamar TDT ou TAT, atrapalhada atrás de atrapalhada. Tantas foram as singularidades deste processo. E a primeira atrapalhada tem a ver com o início do processo, portanto com o concurso e com as questões de concorrência. E esta atrapalhada não tem só a ver com o facto de apenas duas empresas terem concorrido para a atribuição da licença. A QPTML, que ganhou o concurso para o operador de distribuição, tem interesses, ou antes, tem tudo a ganhar na fragilidade da oferta da TDT. O Sr. Ministro diz-nos que o processo foi transparente. Eu não sei se foi transparente ou se não foi. O que eu sei é que a Associação de Municípios Portugueses já requeriu ao Ministério Público investigação no sentido de apurar se o interesse público foi ou não salvaguardado. A segunda atrapalhada, esta de declarar incompetência política, porque é mesmo disso que se trata. Quando se exige a operadora que seja assegurada a cobertura de uma porcentagem de território, em vez de se exigir que se assegure uma porcentagem de população, é de incompetência política que estamos a falar e não de outra coisa. E o resultado está à vista. No meio do apagão, começa a fazer-se luz. Mais de 1 milhão e 300 mil portugueses terão de pagar por uma antena para terem acesso à televisão. E não são apenas os custos com a aquisição da antena que as famílias terão de despender. Para além da antena, que não é qualquer uma, terá de ser uma antena amplificada, é ainda necessário adquirir um kit para a TDT por satélite, isto já para não falar dos custos com os cabos e com a instalação que terá de ser feita por um técnico e que é necessário também pagar. Ou seja, nós estamos a falar de custos na ordem dos 150 euros, no mínimo. Mas temos ainda mais atrapalhadas. Enquanto no resto da Europa a introdução da TDT foi o canalizador de uma explosão de variedades e de oferta televisiva, Portugal ficará com a medalha digital pelo facto de ser o país europeu com o menor número de canais nesta plataforma. Aqui um dos aspectos fundamentais da transição para a TDT é a oferta de canais de serviço público, já que a cobertura universal, essa presume-se adquirida e é um dado adquirido. Mas assim não é, assim não está a ser e assim não será se o Governo não tomar medidas. Porque o serviço público que o Estado deveria prestar aos cidadãos está a ser negado a mais de 1 milhão e 300 mil cidadãos portugueses. Isto é inadmissível. Portanto, o que se exige é um modelo de TDT com cobertura total do território, de forma a garantir um serviço público de televisão. É completamente inaceitável que a TDT não chegue a todos e da mesma forma. Porque, Sr. Ministro, não há portugueses de primeira e portugueses de segunda. E muito menos em matéria de acesso a direitos. Chovem de facto os meios de todo o lado. De Vosela a Mangualdo, de Viseu a Vila Real. Mas não é só no interior. Também em muitas localidades do litoral está a passar-se o mesmo. Dou apenas o exemplo da Vila da Caranguejeira, que dista apenas a 15 quilómetros de Leiria e que tem o mesmo problema. E, portanto, Sr. Ministro, seria assim sensato que o Governo pondrasse o adiamento do apagão, de forma a garantir que em matéria de acesso a direitos não há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Seria bom que o Governo fizesse o seu trabalho, isto é, que garantisse um serviço público de televisão para todos e nas mesmas circunstâncias. Muito obrigado. Obrigado.